Música Vamos galera Eu olhei aqui É aqui, é aqui, é aqui Aí nós passamos direto Nessa quarta-feira, dia 24 de setembro O sarau que dizem os umbigos foi fazer um lançamento da sua antologia poética na Coperifa Que acontece no bar do Zé Batidão Eles saíram de Itaim Paulista e foram até o Jardim Guarujá Onde acontece um dos saraus mais antigos de São Paulo Sou eu, leiguinho de quebra O preconceito se abre nos rolezinhos Podemos começar? Pouco lindo Pouco lindo Ó que fraqueza Os caras bem lá da zona lá já pensam o que? Pouco lindo Pouco lindo Pouco inteligente Pouco inteligente É tudo no nosso, seja todos bem-vindos Eu não entendo porque tanta gente se espanta Homem que dança De cabelo black e faz trança Ei, vê se te amansa Não condene meu gingado Malemolência é pra quem tem Não é pros recalcados Até quem o chame de efeminado Homossexual Mas na real Quem é você pra julgar o natural De cada ser humano Deixa o humano ser feliz Metade ator Metade atriz Critica a felicidade alheia Mas na verdade É infeliz Se fecha Se liberta Tu só tem duas opções Engolir teu preconceito Ou lutar por emancipação Será em vão Qualquer tipo de represalhas Contra a repressão Muitas gargalhadas Pra aprontar os canalhas Que acha que eu não dança Não se expressa Diga o que quiser Eu vou ser feliz à besta Diga o que quiser Eu vou ser feliz à besta Diga o que eu quiser Eu vou ser feliz à besta Subir que ele sucupira E confundir direção Sem rastros Os astros testemunharão Mal da mata vai assolar E causa desolação Inimigos no caminho Todos sucumbirão Vamos cantar uma canção Hino de libertação Antiga, cantinga, mandinga, mantida Recordação A fé tá no tesubá Promessa tá no Corão Faz parte da nossa crença Lutar contra a escravidão Irmãos Mesmo que eu tenha que cruzar Terras e mares Eu vou pra Palmares Eu vou pra Palmares Mesmo que no caminho Me sangue nos calcanhares Eu vou pra Palmares Eu vou pra Palmares Mesmo que os inimigos Contra nós sejam milhares Eu vou pra Palmares Eu vou pra Palmares Mesmo que os barbagato E os raposo-tavares Eu vou pra Palmares Mesmo que eu tenha que cruzar Terras e mares Mesmo que eu tenha que cortar Terras e ares E que meu sangue regue Os solos de nossos lares Pois todos quilombolas Todos com periféricos São nossos familiares Índios E foras da leis Renegados e populares Malquistos e malvistos Vindo de vários lugares Vocês não tão sozinhos Porque nós somos seus pares No levante Contra bandeiretes militares E se lealdade Ao justo rei Jurares E com as próprias mãos Palissadas cavales E por amor à justiça A causa a mares E por causa da injustiça Ao amor a mares Quando o Rufalist tombou Quando o tambor fales Que no sangue os calcanhares Contra nós sejam milhares É tempo de defender Nossas raízes milenares Esperamos, vacilamos Vamos todos pra Palmares A amizade Vem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Vem mesmo a força do tempo irá destruir Vem mesmo a força do tempo irá destruir mas eu tenho asas, e guardo um ovo no lugar do coração. Se notar que o espírito não se abre com maçarico, truques ou golpes, que não seja o calor de outro coração, o fraste meu corpo caiu pra dentro, aí eu matei você dentro de mim. Ora soberano, ora falido, vezes fértil, a minha vida é insuficiente, mas jamais subjugado, jamais subjugado. Eu nunca estive no armário, eu sou o meu próprio reino, e guardo um ovo no lugar do coração. Não há braços, não existe saída para o que sou. Na passada eu tive a honra de fazer parte de tantos, juntamente com tantos outros poetas aqui de São Paulo e de outros estados, da antologia que dizem os urbigos, 15 mangos, dá menos de um real, aliás, bem menos de um real por poeta, poema, então, poesia vale pouco, pelo que tem preço. Hoje falo em alto e bom som. Eu sou mulher e não nasci para lavar, passar, arrumar, eu nasci para me expressar, para criar, e principalmente mudar o papel que a sociedade criou em meu lugar. Obrigada. Ele se diz militante e fervorosamente defende o direito à igualdade, desde que ele não tenha que deixar seus compromissos para cuidar dos filhos, enquanto ela vai para a faculdade. Ele também preza pelos processos históricos e seus contextos sociais. É anticapitalista, é antifascista, é antirracista, é anti-quase tudo. Mas se é acusado de machista, não evitem usar nem a própria mãe como escudo. E ainda me vem com aquela frase de efeito, mimimi, fui criado por uma mulher. Alva! Ele se diz engajado na luta, faz discurso, faz protesto, faz poesia, e até livro, gente, já tem publicado. Mas se ela questiona seus privilégios de gênero, logo ele se esconde atrás do muro do patriarcado. Ele se diz homem feminista, consciente da sua responsabilidade de dar voz à mulher. Só nunca percebeu, se tocou ou entendeu, que voz, voz, ela já tem, meu bem. Ó, são ouvidos que ela quer. E atenção, se ao longo dessa poesia, por acaso, você, com sua cabeça, torceu o nariz, fez cara feia, ou achou que em algum momento eu tenha exagerado, beijinho no ombro, camarada, o seu machismo também acaba de ser detectado. Uou! 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 Minha cerveja faz questão de não te deixar pagar Pra depois você não achar que eu te devo algo E vir do pior jeito me cobrar Não é o seu julgamento que me sufoca Não é o seu carro que me transporta Eu não preciso me deitar com quem eu não queira Pra abrir portas Não são suas notas de 100 que vão me comprar Eu não sou mercadoria pra você me vender depois de me usar Eu não sou mostruário pra enfeitar Não é você quem decide quando eu posso falar Nem é seu olhar de desenho que me consome E eu nem preciso ser a mais bonita pra feito um objeto Você me mostrar pra outros homens O meu decote não é de puta A minha fala não é de deboche Não é você que determina o tamanho dos meus shorts Da sua academia eu não sou escrava Na sua roda de amigos Sei bem que muitas vezes sou mal falada Eu não vou deixar o seu machismo Me remeter a ser mulher Só pra ser usada Eu não preciso ser perfeita Uma boneca muda, gostosa e sem falhas Talvez eu não seja pra casar, pra namorar Talvez você ache que eu nem sou digna de acelar do estado Mas se esse for o preço Que todos os dias eu tiver que pagar do meu bolso Centavo por centavo Pra simplesmente poder ser eu Fica com o seu troco O passarinho que tá preso na gaiola Ninguém sabe com certeza se ele canta ou se ele chora O passarinho que tá preso na gaiola Ninguém sabe com certeza se ele canta ou se ele chora Mas ele chora O coitadinho que tá preso na gaiola É pra quebrar grade Seu grito é revolução É esperança de liberdade Se cala é concessão Tem gente que tem medo De soltar o passarinho Alegando que o bichinho não sabe Se virar sozinho Mas eu lhe digo claramente Passarinho quer voar Prefere morrer contente Sem a sua mão a lhe guiar Pois passarinho livre Descobre onde pousa Ou não Se prefere andar em bando Ou agradece a solidão O canto de passarinho Quando voa em liberdade É som que cobre com ninho O coração da maldade Entra leve e sai suave E alegra todo dia Quem ouve o canto da ave Voa também de alegria Passarinho que usa a asa Planta a semente E não passa fome A gente quer ser passarinho Mas passarinho Não quer ser homem Saramos os umbigos O que dizem os umbigos Uma salva de palmas Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Pior que ninguém gosta tanto dessa frase, mas eu gosto dela demais. É a minha melhor frase da coisa inteira, eu não sou mercadoria pra você me vender depois de me usar. Porque eu já vi, ninguém me contou. Eu já vi. Eu já vi.